Olá amigo, olá amiga, pra você que se liga aqui na Roma News e também na FM o Dia, o Grupo Roma lançou a campanha Sônio de Natal e você pode fazer a diferença pra uma criança de uma instituição aqui de Belém e também do Acará. Eu vou fazer a minha parte e acabei de adotar a minha cartinha. Deixa eu tirar aqui, o nome dele é Davidson, ele tem 11 anos e eu vou ler o seu pedido aqui. Ele diz assim, meu nome é Davidson e o meu desejo de ganhar é um helicóptero de controle remoto e um tênis e também um estojo. Então, Davidson, o tio Lobo adotou a sua cartinha. Você também pode fazer a diferença no Natal de uma criança. Sônio de Natal.